Laerte Lemes dos Santos, de 32 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça dentro de um vestiário da CEMUSP, Secretaria de Serviços Públicos de Maringá. O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã de hoje, quando a vítima se preparava para iniciar seus trabalhos. O que foi apurado através da polícia militar que esteve no local, Laerte Lemes dos Santos, cumpre pena no regime semiaberto do CEPIM e trabalha na SAOP para poder reduzir sua pena. Laerte Lemes dos Santos tem passagens pela polícia por ter cometido um crime de assassinato no ano de 2008. Ainda segundo o APM, o autor do crime contra Laerte teria usado uma peruca e óculos escuros. Um funcionário da prefeitura que não quer ser identificado, falou do perigo de colocar um preso para trabalhar com outros trabalhadores. Está acontecendo muita gente estranha aqui dentro, que a gente não sabe se é funcionário ou é presidiário, ou entra quem quer, quem não quer. E a gente como funcionário gostaria que isso mudasse, que a presidência tomasse uma posição para que nós não misturamos com esse tipo de pessoas. Já roubaram a cidade com o uniforme da prefeitura e já perguntaram, inclusive para funcionário da prefeitura, se era funcionário ou era presidiário. Nós estamos aqui na frente da Secretaria de Serviços Públicos aqui de Maringá. Não fomos autorizados a entrar ali para fazer imagens no interior do pátio, mas aqui ao meu lado nós temos o oficial CPU, subtenente Palma. Infelizmente, a pessoa acabou morrendo com um tiro na cabeça, tenente? É isto mesmo, elevando o índice de homicídio na nossa cidade. A polícia já tem informações, pistas do assassino, subtenente? O que foi passado até agora, até o momento aí, é que seria um elemento, estaria usando uma peruca e um óculos escuro. Aí vamos levantar, procurar mais pistas aí, para tentar identificar o autor do crime. A criminalística vai fazer aí uma perícia, mas a princípio deve ser um revólver, porque não foi localizado nenhuma cápsula no local. Agora, qualquer tipo de informação, subtenente, é sempre bem-vinda para a polícia. A polícia 181, se alguém sabe de alguma coisa, se alguém viu alguma coisa, pode ajudar a polícia nesse caso. Isto mesmo, pedimos informações aí, a pessoa não precisa se identificar, pode dar informações através do 181 ou mesmo através do 190, né?